. 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 Amém. 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 Quer colocar a luz? Se quiser eu te dou aqui. A luz está suada aí? Não está mais quente não a boca. E esse gás aí, você que abaixou esse? O que? Você que abaixou o gás? Não, não passei mesmo. A luz está suada aí? Não está mais quente não a boca. E esse gás aí, você que abaixou esse? O que? Não, não sei. É isso aí. O que? O que? O que? É o que? O que? É o que? Aí, a gente vai trazer pra cá o balão? Vai levar pra ele? Tá levando pra cá? . 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 Salta aí, salta aí. 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 Bora que bora. Salta aí, salta aí. 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 Salta aí, salta aí, salta aí. Salta aí, salta aí. Abre o lado da bandeira aí. Abre o lado da bandeira. 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 Abre o lado da bandeira.